Olá pessoal, eu vou começar a me maquiar aqui com vocês, fazer uma maquiagem bem básica do dia a dia enquanto eu converso com vocês. Eu estou num desafio que eu falei pra vocês de tentar ser o máximo produtivo possível. Estou conseguindo? Estou conseguindo. Do meu jeito? Do meu jeito. Era do jeito que eu tinha planejado? Não tão bem, mas tá funcionando pelo menos. E aí eu fui e fiquei resfriada, né? Não sei se eu contei aqui, mas eu tô, né? Não fiquei, eu tô resfriada. Aqui eu vou vir com esse pincel, eu gosto de misturar com um hidratante pra fazer ficar bem leve. E aí eu fiquei resfriada, eu senti que isso deu uma maquiada, mas estou conseguindo cumprir as minhas metas entre trancos e barrancos. E a experiência que eu tive com relação nessas primeiras semanas, né, de produtividade, é que é muito difícil o começo. É sério, é tipo assim, mas eu que tenho um hábito de ficar muito tempo na rede social, eu acho que fica pior. E aí eu acabei criando macetes pra me ajudar com essas coisas que eu tenho nessa dificuldade de manter a polpa, de querer ficar vendo coisas divertidas o tempo todo. E aí aqui nesse vídeo, enquanto eu me marquei, eu vou contando pra vocês. Até porque eu acho que dica deve ser compartilhada. E compartilhando essas dicas pode te ajudar bastante, porque é uma dica que me ajuda. Tenho um hábito de ficar, por exemplo, vendo coisas na rede vizinha, né? E aí lá no TikTok eu fico vendo as coisas, principalmente live. E aí ultimamente eu fico vendo live pra fazer as coisas, tipo de casa, ou às vezes eu tô desenhando, eu fico vendo. Só que eu sinto que isso me tira muito do foco. Porque eu começo assistindo até então, né, inicialmente. Eu começo ali, bonitinha, assistindo a live enquanto eu faço as coisas. Aí de repente, quando eu vejo, já sei lá, tô entediada. Aí eu já peguei o celular. Quando eu vejo, eu já troquei. Saí da live, às vezes eu tô em outra live. Às vezes eu pego várias coisas no meio que eu tô fazendo, sento e começo a ver as coisas. Isso é muito prejudicial pra minha produtividade. E aí o que que eu andei fazendo? Eu descobri uma forma, na verdade tem vários aplicativos, mas eu encontrei uma forma no celular, onde eu tenho meus livros e eu fico ouvindo meus livros, através de audiobook. Isso facilita bastante, porque minha quantidade de livro aumentou, trocentas vezes, manter um ritmo de leitura é bom. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa, eu só ponho pra escutar. Se eu não estiver fazendo nada, eu fico lendo enquanto eu escuto o audiobook. Isso faz com que eu tenha muito mais contato com livros e tenha mais, né, acesso a conhecimento. E também eu sinto que isso faz com que eu foque mais no que eu estou fazendo, sabe? Não fica sendo lives avulsos que eu simplesmente, sei lá, estou com dificuldade de manter aquele foco ali, sabe? Sei lá, enviou. A hora que você fala, não, eu vou trocar de live. Aí quando você vê, você está lá no fim de horas. Outra coisa que eu percebi é que a gente já ouviu, eu acho que vocês já ouviram esse ditado. Que é o ditado que, tipo assim, se a gente anda com pessoas que estão no mesmo foco que a gente, isso facilita bastante, você se sente motivado a fazer as coisas. E o que eu estou fazendo é basicamente isso. Como eu não tenho amigos, né, pessoas próximas a mim, que estão no mesmo foco de produtividade, acordar cedo, fazer exercício físico, eu comecei a assistir muito podcast, ler livros sobre produtividade atualmente. Eu estou lendo Hábitos Atômicos e no iPad e no meu celular eu estou assistindo o Milagre da Manhã para Milionários. E aí eu fico fazendo isso. Eu tento criar toda uma atmosfera. Espera aí, deixa eu achar o blushzinho. Depois eu pego o blush, porque o blush está para lá. Se eu for, eu não volto mais. Mas aí eu estou tentando criar toda uma atmosfera onde eu tenho essa impressão que eu pertenço a um grupo que esteja fazendo as mesmas coisas que eu. Isso traz muito mais satisfação de você fazer as coisas. Eu não sei se é psicológico. Eu acredito que não. Mas é porque você olha e fala assim, tá, eu estou aqui me ferrando, vamos supor, vou corrigir a minha sobrancelha com essa sombra que é exatamente a cor da minha sobrancelha. Mas aí você pensa, só eu estou fazendo. Ai, ninguém está fazendo. Tipo, é muito difícil manter o foco. Você fala, sei lá, eu sou o único. E eu sei que tem gente que consegue, mas sei lá, eu acho meio solitário você não ter uma referência. Agora, quando você cria uma atmosfera, assistindo podcast, filme, sabe, audiobook, tudo de pessoas que já fizeram ou fazem o que você está fazendo, ou que tiveram sucesso fazendo coisas com disciplina, com não sei o quê, eu sinto que dá aquele gás a mais. Porque você está vendo pessoas saindo da sua zona de conforto para fazer as coisas. E você olha e fala, mano, se alguém conseguiu, quem sou eu na fila do pão para não conseguir? Aí, sei lá, dá uma motivação a mais. Eu acho essa técnica muito interessante, porque sempre que eu assisto esses podcasts de mente milionária, de como ficar bem estendido, como ser produtivo, eu vejo muito essa indicação deles de, ai, eu indico pessoas com o mesmo propósito que você. Mas, às vezes, não tem. E o tempo que você leva para procurar e conseguir pessoas no mesmo propósito, também dá tempo. E aí, você cria essa atmosfera. Hoje em dia, você não precisa de pessoas, né? Tipo, pessoalmente. Você tem ali, às vezes, tem lives, por exemplo, grupo das cinco, tem pessoas que começam a fazer lives exatamente cinco horas da manhã. E aí, você pega ali, você segue a pessoa, você está vendo a pessoa levantando, aí você acaba levantando também, porque você está vendo a pessoa levantando. E aí, lá na live, por exemplo, das cinco da manhã, você vê, sei lá, dez, vinte mil pessoas fazendo a mesma coisa que você e você fica falando, gente, não tem porquê eu não fazer. Porque é uma coisa muito possível. Tem várias pessoas fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Então, é uma coisa que funciona muito para mim, que eu acho muito interessante. e vou indo. Vou colocar aqui, ó. Espera aí que eu vi o blush em algum lugar. Aqui, ó. Normalmente, eu passo blush líquido, mas ele não está aqui. Aí, como eu já estou gravando, eu vou vir aqui com blush em pó. Então, as dicas que eu dou dessa vez, é essa, são a dica de produtividade. Ah, anota também. Outra coisa, eu sou muito resistente a criar listas. Inclusive, eu nem criei a minha lista hoje, mas eu vou fazer. Porque, apesar de você ser muito resistente com lista, você precisa ter um controle do que você está fazendo ou não. E se você tiver o hábito de ficar muito na rede social, sua mente é mais sabotadora do que uma mente normal. Pelo menos a minha é. Então, se você escreve, você não consegue fingir para você mesmo o que você fez mais, sabe? A menos que esteja escrito. Então, anote as coisas que você quer fazer, anote os objetivos que você tem, faz em lista. Eu vou ensinar a vocês como eu estou me planejando, que eu acho que vai ajudar muito, que eu vi uma técnica que está funcionando demais para mim. Porque assim, eu sou mimadinha, eu não gosto de ter a obrigação de fazer uma coisa. E nesse tipo, nessa técnica que eu estou falando para vocês, você meio que se dá outras opções de fazer, sabe? Aqui eu vou vir e vou jogar um brilhozinho aqui na ponta do nariz, aqui, nessa partezinha aqui na lateral e nessa outra partezinha aqui lateral. Aí aqui, nos olhos. Então, pessoal, é isso. Não é fácil, não vai ser fácil. Não facilita conforme o tempo, até porque eu não cheguei na parte que facilita. Então, atualmente, está sendo na força da raiva mesmo. Levantando a força do ódio e fazendo as coisas. Mas é melhor do que não fazer. Aqui eu vou vir dando umas puxadinhas assim, juntando essa parte de baixo com essa parte de cima. Eu acho que deixa o meu olho mais alongado. Então, lista é muito importante. Cria uma atmosfera de pessoas que estão no mesmo objetivo que você. Só que dessa vez, sim, se você não tiver pessoas próximas, cara, a internet aí, ó, você consegue pertencer a um grupo muito bacana. Podcast de milionários, podcast que te ajuda e te ensina a fazer, a como ser produtivo. Eles vão conversando sobre rotina, sobre o que eles fez. Aí, por exemplo, você fala, ah, eu sou muito nova, o que eu estou fazendo. Aí você vê um podcast que a pessoa fazia muito mais do que você está fazendo, com, tipo, metade da sua idade. Tipo, para mais novo, sabe? E aí você fala, cara, eu tenho que correr atrás. Então, para mim, pelo menos, é muito motivacional. Hoje de manhã, eu acordei e coloquei, assim, podcast de disciplina. Aí eu peguei o que mais me chamou a atenção, que eu achei que eu ia gostar. Eu comecei a assistir, o cara começou a falar o que ele fazia, os negócios que ele investiu, as coisas que ele se dedicava. E eu com aquela cabecinha que eu estava de, tipo, ah, por que eu vou levantar cedo agora, sabe? Porque o meu céu faz isso. Ah, não tem porquê, pra quê? Dá pra fazer mais tarde. Eu olhei e falei, gente, já era pra mim estar ali em pé, até muito mais cedo do que, de fato, eu estava. E aí você para de vangloriar as coisas que você faz. Não porque seja ruim, você tem que ser grato por tudo que você faz. Mas, inclusive, eu surpreendi que vocês terem caderno de gratidão, porque, pelo menos, eu com caderno de gratidão, eu fico menos ranzinza. Mas você tem que entender que, tipo, se acordar cedo não é o ápice, sabe? Tipo, o mínimo que você faz não é o ápice. Dá pra fazer mais. E, às vezes, você fica, tipo, igual eu falo por experiência própria, eu fico, ah, eu tô fazendo muito, tô fazendo muito. E se você se convencer que o pouco que você faz é muito, ou que o que você faz é o máximo que você consegue fazer, você não vai fazer mais, sabe? Do que isso. Porque você já tem a resposta pronta. Você fala, mano, eu tô fazendo o máximo. Máximo. Entendeu? Agora eu vou vir aqui com esse rímel em colô. Outra coisa também que tá me ajudando bastante, que esse maqui... Eu vou começar a fazer maquia dando dicas do que eu tô fazendo. Mas outra coisa que vem me ajudando bastante também é me maquiar, igual eu tô fazendo aqui com vocês. A gente estando arrumada, parece que a gente já tá, tipo assim, pronta pra trabalhar, sabe? E aí, quanto mais arrumada você consegue ficar durante o dia... Gente, interprete que arrumada não é necessariamente maquiada, tá? É porque eu gosto de me maquiar, eu gosto de pentear meu cabelo, eu gosto de estar assim. Mas, às vezes, se arrumar é colocar uma roupa, sabe? Que não seja um pijama. E ir pra luta. Mas o fato de você se arrumar, se preparar pra alguma coisa, igual eu levantei, fui lá, né? Tipo, me arrumei e tô fazendo isso, me dá aquela sensação de, tipo, beleza, eu estou preparada pra ir trabalhar, sabe? E aí, seu cérebro não encara como uma coisa rotineira. Agora eu vou vir assim, ó. Routineira, eu não digo no sentido de ah, isso não precisa fazer isso agora, não é uma prioridade, não é um trabalho. Maquiagem bem básica, assim eu já me sinto bem pra fazer absolutamente tudo que eu quero. Já gravei dois vídeos, porque eu gravei vídeo penteando o cabelo com vocês. E agora fazendo a maquiagem, e tô prontinha. O que eu vou fazer aqui, agora, fazer uma playlist do que eu preciso fazer. Playlist? Fazer uma lista, sabe? Realmente do que eu tenho que fazer no dia. e eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo como que eu faço pra eu estar me organizando. Se você quiser mais dicas assim, mais vídeos desse tipo, não se esqueça de se inscrever pra não perder nenhuma novidade. Deixa o seu like e até o próximo!